O Despertar, Mabel Collins, Editora Pensamento Capítulo 2 A Morte como Prova Psíquica Mesmo os próprios adeptos do esoterismo consideram a miúde, a morte, como um fenômeno físico. A influência das ideias materialistas em nossos tempos é tão poderosa que muitos psíquicos de valor são afetados por elas, a ponto de chorarem ou sentirem a morte de seus parentes ou amigos. É frequente em tais casos, excusarem-se dizendo que o defunto era necessário ao mundo e que lhe fará falta. Nada disso demonstra com tanta evidência quanto o cérebro do homem limita os horizontes da vida. Aquele amado e útil espírito é necessário em qualquer parte. Longe desta morada temporária e por mais digno de amor que seja, devemos acreditar que ele se adiantou no caminho da perfeição, o que é certamente motivo de alegria. A morte, disse André Jackson Davis, ou chamado trespasse, é a coisa mais digna de admiração, em cuja perspectiva deveríamos por muito mais de nossa esperançada solicitude. Observa Davis com muita perspicácia que o abandono do corpo geralmente tão sentido pelos circunstantes é apenas o acidente de um fenômeno. A falecida imperatriz da Áustria, que morreu de tão trágica maneira, estava convencida muito antes de que o abandono do corpo não só é um pormenor da morte, mas também pode subtrair-se completamente da realidade do fenômeno. Ela via na morte uma prova psíquica, segundo atestam suas palavras. Há para todos nós na vida um momento em que interiormente morremos, sem necessidade de esperarmos a morte do corpo. George MacDonald, recentemente falecido, escreveu estas linhas, Melhor é a morte quando se terminou a tarefa, do que o mais afortunato nascimento na Terra. Ele previa deliciosos encontros no além do sepulcro, porque sua mente era fortificada pela crença na imortalidade, não só dos seres humanos, como também dos animais, que igualmente ele amava. As ideias espiritualistas de todos os países reconhecem prazerosamente a probabilidade de tais reencontros depois da morte, e esperam a libertação da alma do julgo em que atém as limitações do corpo. Todas as religiões infundem em seus crentes a esperança de um céu idealizado segundo a índole dogmática da respectiva confissão. Mas as velhas doutrinas que do Egito têm chegado até nós ensinam mais do que isto, ensinam que o espírito do homem está destinado a penosas gradações progressivas no curso da prova psíquica chamada morte, e para isso ele necessitará de muito auxílio em todos os sentidos. Complicado o ritual dos egípcios, cheio de profundos e ocultos significados, se baseava na crença de que o espírito tinha necessidade de ajuda para vencer as dificuldades que se lhe opusessem na conquista de melhor vida no outro mundo. Assim, depois da morte, devia procurar uma conveniente assistência para que pudesse tomar a gradação a que propendia a mudança psíquica. Semelhante complicação de simbolismos é desconhecida no moderno Ocidente, onde dista muitíssimo a ideia de que o espírito tenha de realizar um grande esforço imediatamente após a morte corporal. Contudo, os seres invisíveis que rodeiam o moribundo lhe sugerem a ideia de tal esforço, como provam muitos casos sobrevindos nos leitos mortuários. A senhora Francisca Power Colby disse uma vez à autora desta obra que acreditava ter aprendido muito das últimas palavras proferidas por um moribundo. Nem mais o ativo observador poderia reunir uma coleção destas frases póstumas, ali onde os médicos mandam no quarto do enfermo e cuidam tanto do corpo que se desintegra e nada do vivente espírito. Se o moribundo fala de grandes coisas e intenta descrever o que sente naquele momento, o médico diz que delira ou desvaria. Eu mesma já estive junto a um leito de morte, onde ao ouvir o médico, o doente falar sobre a visão de um templo que avistava pela janela, disse que este delirava. Os médicos, por força de sua profissão, se recusavam a ver na morte uma prova psíquica e desta forma atende unicamente à cura do corpo. Isto o comprova o fato de eles desenganarem o doente quando entra em agonia e considerarem em trabalho perdido qualquer solicitude para com ele, com prejuízo de tempo que deveria ser empregado em tarefas mais importantes dessa vida, qual a da transição de umas condições psíquicas para outras. Se a morte fosse realmente considerada como o momento supremo da vida, e se os que velam soubessem escutar as últimas palavras do enfermo, certamente que conheceríamos mais profundamente a natureza da morte como prova psíquica. Não há dúvida de que no solene transe, mesmo os mais incultos e ignorantes recebem auxílio espiritual dos que eles amaram no mundo e os precederam na vida eterna. MacDonalds explica isso em seu tratado Sonhos Místicos. A profunda tristeza desse poema nos representa o espírito pouco tempo depois de ter deixado o corpo, que ainda jazia no leito mortuário. A princípio, o alegra e regozija a presença de espíritos irmãos, perdidos para ele há muito tempo, e que agora o guiam e conduzem pela escabrosa senda. Porém, chega um momento em que o serviço e que o noviço na vida espiritual deve aprender por si os rudimentos daquilo que ignoravam. Talvez o espírito de um antigo egípcio não tivesse necessidade deste interregno de uma nova separação e prolongado isolamento, pois se achava preparado de antemão com profundos e adequados meios. O amor é a poderosíssima alavanca que eleva o ignorante. Os que já presenciaram a morte de rústicos camponeses terão visto, segundo o creio, que ocorreram sempre duas coisas. O moribundo sabe que vai entrar numa vida mais elevada, considerando esta elevação como uma dificuldade. E também está persuadido de que os parentes e amigos prediletos, falecidos antes dele, acodem a ajudá-lo na realização do esforço. Certa vez eu estava junto ao leito mortuário de uma pobre velha que morava num cubículo, numa cidade do norte. Durante cinquenta anos, tinha vivido no mesmo ambiente miserável e triste, sendo uma existência, um modelo de abnegação, piedade e retidão. Muito tempo antes de sua morte, ficará cega devido a cataratas nos dois olhos. Ao aproximar-se o seu fim, vi com surpresa que ela dirigia seu olhar apagado para o teto da alcova, que em atitude de contemplar o céu e que depois baixava os olhos repetidas vezes, como se quisessem esquadrinhar algo de cima até embaixo. Assim prosseguiu por algum tempo, até que por fim balbociou o nome de duas de suas filhas, falecidas vinte dias antes dela, e disse — Estão me atirando flores, flores muito formosas, e me dizem — Não será longo transe, mãe. Nós te ajudaremos. Esta velhinha, devido à sua pobreza, necessitava da beneficência municipal, e assim não houve ao seu lado nenhum médico que a declarasse em delírio, porque o médico dos pobres não teve tempo de demorar-se para ouvir suas palavras. — Outro caso de auxílio invisível na hora da morte me foi proporcionado por um jovem e ignorante marinheiro, que tinha muito medo da morte. Não pensava morrer tão jovem, e quando o médico lhe anunciou a aproximação de seu fim, prorrompeu em terríveis e desesperados gritos. Mas, passada essa primeira aflição, disse-me que, embora sentisse tristeza por morrer no começo da vida, o que mais o torturava era o remorso de não ter sido sempre bom. Parecia como se pensasse que era incapaz de conhecer seu ulterior destino. Porém, até o momento de morrer, esteve murmurando penosamente — Tudo vai bem. Poderei subir, porque eles me lançam uma corda para que eu suba por ela. Essa ideia de ascensão foi filha de seu próprio entendimento, sem que ninguém lhe a sugerisse nem nela se falasse. O moribundo pertencia a uma família declaradamente irreligiosa, e não professava crença alguma das que existem nas igrejas e capelas. Todavia, o amor e a morte realizavam seus prodígios nestas almas, e com tanta galhardia como nas que recebe auxílio sacramental de pastores ou sacerdotes. Quando chegam no seu ambiente, a morte se lhes mostra por si mesma, não como o término final da vida e da consciência, e sim como o trânsito de um estado a outro da vida. Eu também assistia a mãe do jovem marinheiro pouco antes de sua morte. E como eu sabia do grande amor que tivera por seus filhos, perguntei-lhe se gostaria de se encontrar e unir ao jovem marinheiro e outras duas filhas já mortas. Devo advertir que a mãe tinha dois filhos adultos e solteiros que com ela viviam, e dela cuidavam com solicitude. Por fim, ela me respondeu, não sei o que dizer, porque uns precisam de mim aqui e outros lá. Perguntei-lhe se se recordava das filhas mortas e me disse, ó sim, vejo-as e escuto como quando viviam, estão todos comigo. Poucas horas depois, essa mulher morreu, porém, como eu não estava presente no momento de expirar, ignoro se ela disse algo concernente ao auxílio invisível. Alguns espíritos puros e adiantados se elevam com tanta e tão admirável galhardia ao deixarem o corpo material que não precisam para isso fazer o menor esforço, bastando-lhe um maravilhoso impulso de ascensão. Em certos casos, os clarividentes têm visto as figuras simbólicas de estranha formosura. Isso aconteceu com Francisco Willard, cujas últimas palavras foram Quão formoso é estar com Deus! Enquanto os clarividentes viam como os anjos o levavam velozmente para além do alcance da vida. Não é raro que os clarividentes vejam esses anjos, cuja função é aguardarem a passagem dos espíritos purificados e conduzi-los até o primeiro trecho do caminho que ante eles se estende. Considerada a morte como prova psíquica, é um grande consolo para as pessoas que presenciam ou têm presenciado a agonia de um ser querido, pois parece muito provável que o espírito já esteja empenhado na prova, algum tempo antes que o corpo tenha cessado de exalar os gemidos de dor que laceram o coração dos que o rodeiam. Durante a perda de consciência, que muitas vezes precede a morte, o espírito pode estar longe dali, antissaboreando o prazer da completa liberdade de que logo gozará sem empecilho algum. Um sentimento de temerosa solidão invade às vezes os que o rodeiam, quando o moribundo cai em profundo sono ou está sob a influência de um anestésico ou narcótico, como se o espírito já estivesse remontado ao espaço infinito, nas asas invisíveis ou em auras escaladas, escadas, e não desejasse regressar a este baixo mundo. Pela última vez, o enfermo abre conscientemente os olhos, fitando com amor os que ficam, em seguida se despede. Curioso caso, aconteceu certa vez com uma moribunda. Tinha estado durante algum tempo sem consciência, e seu marido a fez voltar novamente a si por meio de enérgico ou reanimante. Ela olhou com um ar de reprovação e lhe disse, — Por que me fizeste-os voltar à vida? Estava próxima a escalar o cimo de uma escarpada em costa. — Quando me despertaste? Caiu logo em torpor, e seu marido de joelhos ante o corpo esperou que o espírito partisse sem embaraço nem estorvo. Indubitavelmente, de acordo com a opinião da falecida rainha da Áustria, para a esoterista e para o discípulo, o momento da morte fisiológica não tem relação direta com a desencarnação. Algumas vezes, o desenlace do espírito se inicia anos antes da morte, da morte física do corpo, determinando o que nos parece uma completa mudança de caráter na pessoa cujo espírito está se desencarnando. Nestes casos, a vida fisiológica cessa sem esforço nem sofrimento, como sucedeu à mod, que ao recobrar as suas perdidas faculdades pouco antes de morrer, se isso é morte, já não tem valor. Quão glorioso! A terra se afasta e o céu se aproxima. Mody era um grande amigo de Henrique Dumont, cuja morte ofereceu caracteres semelhantes. W. Robertson Nichol disse dela, parecia como se os sofrimentos libertassem e ativessem as forças de sua alma. Os que o viram em sua última enfermidade observaram que, à medida que suas forças físicas decaíam, aumentavam seu vigor espiritual. Sem dúvida que o momento da decisão psíquica de abandonar sua morada terrena chegou no começo da enfermidade, ou talvez mais cedo, e o que os circundantes observavam foi o esforço do espírito para libertar-se do seu envoltório. Quão maravilhosos devem parecer estes instantes para os guardiões ultraterrenos, que podem ver com vista espiritual. Se o desabrochar de uma flor é para os olhos mortais um prodígio admirável, qual não será o espetáculo de uma alma que toma formas espirituais ao sair de seu cárcere terreno? É verdadeiramente notável que muitos homens e mulheres célebres, cujas últimas palavras nos foram transmitidas por seus amigos, olhassem a morte com o vivo interesse e ardente desejo de que fosse, em realidade, uma mudança de estado psíquico. O príncipe de Bismarck disse pouco tempo antes de morrer. O dia de minha morte será o único feliz da minha vida. E o chanceler de ferro, cujos sofrimentos na última enfermidade tiveram o caráter da violência e trágico ardor que caracterizaram a vida do enfermo. Morreu com a doçura de quem volta a nascer. Ao acordar de um sono tranquilo em que havia caído, viu sua filha que, sentada ao seu lado, lhe enxugava a fronte e disse Obrigado, minha filha. Desvanecendo-se novamente para não mais recobrar o conhecimento aquém do véu que oculta o misterioso umbral. O colossal caráter de Gladstone demonstrou também esta maravilhosa e pacífica doçura nos últimos momentos da vida. Considerava a morte próxima como o momento de despojar-se de uma vestimenta já estropiada e velha. Conforme disse numa carta dirigida ao doutor Guinness Rogers ao falar da feliz mudança de vestimenta. Um clarividente lhe predisse muito tempo antes de cair mortalmente enfermo que morreria num carro de fogo. E o mesmo Gladstone manifestou frequentemente quão intensa dor havia sofrido como se em terrível fogueira. Mas a profunda paz a calma que segue as tempestades invadiu-o antes de mudar a vestimenta. E considerou-se morto para este mundo com uma antecedência à morte fisiológica. Quando George Russell saiu de sua casa mortuária disse que lhe parecia ter visto como se uma luz do céu passasse através da porta fechada. Tanto Bismarck como Gladstone foram muito carinhosos com os animais e com relação ao estadista inglês sabe-se que seu cão Pets não pôde sobreviver à morte de seu grande amo. Pets era um cão Lulu de nove anos constante e fiel companheiro de Gladstone. Era um desses animais sempre alegres que constituem o encanto de seus anos. Mas quando Gladstone morreu Pets se entristeceu tanto que não teve mais a alegria própria de sua condição. Os esposos Drill levaram-no à aldeia de Buckley próximo de Howarden que não obstante recusa toda a carícia escavando-se com frequência para vagar ao redor de sua antiga casa até que por fim se deixou morrer de fome. Iria quiçá acompanhar o seu querido amo na grande viagem? Poderia ainda sua amada presença servir com seu encanto para o espírito desencarnado? O fato da imortalidade da alma dos seres que chamamos irracionais não o nega nem pode negá-lo nenhum clarividente e muitas cenas mortuárias corroboriam esta crença. Eu mesma fui testemunha da morte de uma amiga que experimentou intensa alegria ao aparecimento de um cãozinho que já tinha morrido fazia dez anos e não era alucinação e sim efeito de uma visão direta do animal conforme vivera neste mundo. Minha amiga descansava tranquila e em aparência inconscientemente quando de súbito tentou em vão levantar-se refletindo em seu rosto a mais viva alegria. ó eis aqui o meu querido Mark disse dois famosos anjos me trouxeram então dirigindo-se a enferma aos visitantes suplicou-lhes que lhe pusessem o cão na fralda pois não podia mover-se e o mais admirável foi que com suas mãos quase enxáguas acariciava a invisível criatura eu não fui capaz de ver o amante espírito cuja chegada infundira tal alegria na enferma porém seus gestos me convenceram de que realmente ele estava ali presente durante alguns momentos ela o atraiu a si com uma mão movendo a outra em gestos de que acaricia a cabeça de um cão e depois disse já o levaram e caindo exausta porém com alegria no olhar murmurou debilmente estou contente tê-lo eu comigo outra vez a fidelidade de um cão teve há pouco tempo o trágico fim no caso de uma viúva que por outrora fora muito rica e caritativa porém que por reveses da fortuna chegaram ao extremo da pobreza necessitando dos socorros de beneficência para o que há a viúva caiu enferma e não quis que a levassem ao hospital para não se separar do seu cão ao morrer aquela mulher o animal afundou a cabeça entre as roupas da cama deixando-se morrer de fome em seu leito de morte disse Walter Scott sinto-me como se tivesse de ser eu mesmo outra vez e as últimas palavras de Bowen foram nunca digais que morri o ilustre poeta estava desde muito tempo antes persuadido de que a morte era um grande acontecimento físico e na cena da morte de Paracelso sintetizou a maravilhosa comunhão de afetos que chegando de ambos o limite da morte consolam os que estão no transe solene nada mais formoso e bem acabado do que sua descrição do moribundo Paracelso apertando a mão de um de seus amigos sentado ao leito e estendendo a outra ao espírito que ali revoloteia a espera da desencarnação a presença da figura de Cristo junto aos leitos de morte parece ser mais frequente quando o espírito do moribundo está inteiramente desamparado de amizades amorosas no mundo psíquico como por exemplo do que quero dizer referirei ao caso de uma moça chamada Ana filha de um colono de Langsher era o que chamamos de uma inocente e estava frequentemente possessa num dos aspectos de seu caráter revelava a doce ternura e gentileza de uma mulher amada porém em outras ocasiões era um ser espantável acometido de acessos frenéticos sua família se sentia envergonhada de vê-la mudar de voz e empregar linguagem violenta quando caía em tal situação um irmão seu a força de estudo e talento chegou a ser mestre escola na véspera da boda desse irmão Ana disse a mãe tive um sonho muito agradável vi um formoso jardim muito mais formoso de todos que pudesse imaginar e ali estava Jesus Cristo do outro lado da porta em atitude de abri-la para que eu entrasse a mãe respondeu não me venha com sonhos e ajuda-me a fazer o almoço para teu pai porque hoje é dia de muito trabalho a moça obedeceu e quando seu pai chegou quis referir-lhe também o sonho que tinha tido porém a mãe interrompeu-a dizendo não sejas nécia teu pai não tem tempo para entreter-se com tolices de sonho Ana não teve ocasião de contar o que tinha visto porém a porta se abriu para ela na manhã seguinte a encontraram morta na cama revelando doçura e felicidade em seu semblante o filho de um pobre operário de Lancashire ia se enfraquecendo pouco a pouco por causa de uma queda de ombros certa manhã no momento em que sua mãe trabalhava na sala ele disse de repente deixe o trabalho mãe não vês que o nosso senhor Jesus Cristo está ali não o vejo respondeu ela pois ele está disse o moço com firme convicção e tem um reluzente cinturão onde brilham as letras luz certamente que ouves os cânticos mãe não respondeu ela então devem ser os anjos da refugente luz que dão boas-vindas ao peregrino da noite exclamou o menino morrendo quase no mesmo instante suas últimas palavras demonstraram a recordação de algum hino predileto mas também denotaram que tinha compreendido o significado da letra desse hino e acabava de receber a auxiliadora companhia de que necessitava outro caso ocorrido na morte de dois esposos corrobora tudo o quanto estou me esforçando por manifestar o marido homem sensível era guarda livros de um moinho sem outra educação que é necessária para semelhante emprego e portanto certamente nunca tinha ouvido falar do santo graal tanto ele como sua mulher eram bons sensíveis religiosos e esmerado educadores de uma de sua numerosa prole a mulher pouco antes de morrer cheia de esperança e de anelosa impaciência falava a uma de suas filhas dizendo que o que pressentia para o futuro de repente ficou silenciosa e a filha lhe perguntou mãe conheces-me sim respondeu porém não voltes a falar-me porque aí está Jesus poucos minutos depois expirou seu marido a sobreviveu durante alguns anos e chegada a sua última hora disse a uma de suas filhas que o velavam vejo coisas muito belas que são pai perguntou a jovem não as conheço respondeu moribundo nem posso descrevê-las mas são muito mais formosas do que tudo quanto vi até agora ó suplicou a moça faça um esforço e diga-me como elas são há uma formosa luz disse o pai e no meio algo como se fosse um cálice do sacramento porém muito maior mais brilhante e reluzente precisamente agora estava muito próxima de mim à direita da cama estando a ponto de morrer disse a sua filha paquita vejo uma portinha branca atrás da qual está tua mãe mas embora agora não possa abri-la logo conseguirei todos nós devemos agradecer a esta jovem o desejo de saber o que seu pai via e de haver recordado do que disseram seus lábios morimbundos recordo-me do caso de uma moça que pouco antes de morrer teve uma visão tão doce que mostrou desejos de explicá-la aos que rodeavam o leito porém não foi isso permitido por causa de seu estado muito débil em vão lutou para conseguir o que escutassem eu queria dizê-lo exclamou ao respirar não perderam os parentes uma formosa oportunidade eu não posso perdoar-lhes que se privassem a si próprio e aos demais de semelhante ensino raras vezes o moribundo teme a morte só ouvi falar de dois ou três casos em que tal temor subsistiu nos últimos momentos mas tratava-se de pessoas empedernidas no egoísmo de uma vida má mesmo as que sempre tiveram medo da morte a perderam antes de morrer como se a proximidade da libertação vencesse a timidez física não é o moribundo quem teme a morte e sim os que o rodeiam nem mesmo é culpa dele que não tenhamos mais ensinamentos acerca do trânsito de uma vida para a outra senão que se neguem a ouvir as últimas palavras dos que morrem ou as ouça como efeito de delírio se é que ainda não os forcem ao silêncio aqueles que sentem a proximidade da morte algum tempo antes dela chegar se veem consolados por uma inefável emoção de paz e esperança enquanto laceram os corações de seus parentes pela tranquilidade com que eles falam de seu próximo fim costuma-se tomar isso ignorantemente como resignação ou mera conformidade porém em realidade é o resultado da mudança espiritual que se inicia naquela mudança interior a que se referiu a imperatriz da Áustria e que é muitas vezes o prenúncio de mortes repentinas e violentas certamente que isso não acontece tão somente quando a morte sobrevém por causa de enfermidades e portanto não é o resultado da doença do corpo embora em alguns casos coincidam com a perda da saúde Alexandre Arland falando de uma visita que fez a Roberto Chambers o brilhante autor de vestígios da história natural da criação dizia comove-me a perfeita serenidade ou melhor o gozo com que ele olhava o decaimento de seu vigor ao aproximar-se do inevitável fim falava das nuvens e cumpridoras da vida em que todos nos movemos e da sua esperança em surgir do fundo das sombras e das trevas para a plena luz através das portas da morte surgiremos todos da sombra e só assim a raça humana poderá chegar a sua definitiva liberdade a morte é o mais importante acontecimento psíquico que se conhece a coroa e remate dessa vida ilusória é o mais importante que se conhece a coroa é o mais importante que se conhece e a coroa e a coroa e a coroa